Hoje vejo a noite sem luar E lembro que você não estará aqui pra me escutar Venho trazer a paz pra cessar essa tempestade Se tenta de invadir meu corpo e me livrar das minhas próprias máscaras Me abraça forte e me diz o que eu preciso ouvir Nas garras da solidão rezo pra não cair Das feridas desse mundo em você eu me curo E tenho a certeza que vou me encontrar Não me deixe aqui sozinho outra vez Não quero pisar nos meus espinhos Guardei as certezas de que posso ir mais além Pro acaso me guiar Quando eu não tiver mais ninguém Me abraça forte e me diz o que eu preciso ouvir Nas garras da solidão rezo pra não cair Das feridas desse mundo em você eu me curo E tenho a certeza que vou me encontrar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo